Música Presidente Conselho Diretiva Nacional Dionísio Babu Soares, Rússia Polícia Nacional Timor-Leste, atual investigação em uma desconhecida, Sira, não é sempre a violência, a só um membro partido CNRT, a nessa acontece e a bairro Beto, posto administrativo do Nalésum, onde estraga a comunidade uma caída em Niasasã. Além disso, CNRT nos preocupa com o sistema eletricidade, nebe falha durante fulangida ou na, onde prejudica a comunidade difícil atososa pulsa eletricidade, inclui a imoruk nebe estok mamuk e o centro no posto saudisira e o território nacional. Celina López, David Gonçalves, Yemen.